366, mas o Diogo também está na terceira colocação. E aí o brasileiro, essa foi a apresentação que falamos há pouco, então vamos acompanhar juntos, vamos juntos acompanhar a apresentação do Diogo Soares. Ele aqui entra fazendo uma oitava, parada de mãos, um giro a parada de mãos, giro com pirueta a parada de mãos. Faz um Makutz, um elemento bem complexo, um Healy bem executado. Faz o Peterzinho do Jump Dove. Um estúdio muito bem executado e a saída é travada. Realmente foi uma série muito boa do Diogo. Ele apresentou pequenos problemas ali na sua entrada e no giro com pirueta, mas foi realmente uma série muito boa do brasileiro e que tem que ser muito comemorado. Boa, Diogo! É isso aí! Você viu na imagem e ele saiu feliz, satisfeito. Fez o 14.266, terceira posição para ele. Alô, galera de Piracicaba! Uh, Piracicabano! Diogo Soares, que como o Fabrício já trouxe, né, pra gente. Aí você vê, ó, o Ketashiba na primeira posição. O Sunway na segunda colocação. Diogo Soares no terceiro lugar, junto com o Fred Richard. São os três primeiros. O Diogo que esteve em Tóquio. E já pensando em Paris 20.